Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Bolsa Família tem aumento acima da inflação. Anunciada também a liberação de mais de 740 milhões de reais para investimentos em educação. E veja também, governo vai priorizar conclusão de obras em andamento ou paralisadas por falta de recursos. Minha Casa, Minha Vida e integração do São Francisco estão na lista. E empresários reafirmam apoio ao governo e apresentam propostas para a retomada do crescimento do país. O Jornal NBR começa agora com as principais notícias da semana. O valor pago aos beneficiários do Bolsa Família terá aumento de 12,5%. O anúncio foi feito na quarta-feira durante a cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente em exercício, Michel Temer, destacou a importância do programa para as famílias que estão na linha da extrema pobreza, mas ressaltou que o melhor programa social é a geração de emprego. Com a medida, o valor médio pago às famílias passa de R$ 162,00 para R$ 182,31. O percentual está acima da inflação dos últimos 12 meses e também é maior que os 9% de reajuste anunciados no início de maio. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, o aumento é importante para recuperar o poder de compra dos beneficiários. Esse programa não tinha reajuste há dois anos. Portanto, com a inflação que ocorreu nesses dois anos, o poder de compra das famílias que estavam na linha da pobreza extrema caiu. É possível que muitas famílias, mesmo recebendo o Bolsa Família, estejam abaixo hoje da linha da pobreza extrema. O programa Bolsa Família contemplou só no último mês cerca de 14 milhões de famílias brasileiras em todo o país. O valor reajustado será pago já a partir do próximo dia 18, quando começam a ser feitos os pagamentos dos benefícios da Folha de Julho. O impacto é estimado em cerca de R$ 2,1 bilhões por ano e, segundo o governo, o aumento está previsto na meta fiscal para 2016. A questão social não é responsável pelos desajustes fiscais, nem pelas questões da economia brasileira, mas ela é parte integrante da solução. O presidente tem dito que a diminuição da pobreza e da desigualdade depende do desenvolvimento econômico, que vai distribuir, certamente vai desenvolver o país, distribuir melhor a riqueza. O governo também aumentou a linha de corte, que define quando as famílias estão em situação de pobreza ou extrema pobreza, o que na prática faz com que mais pessoas de baixa renda estejam habilitadas para participar do programa. Passam a ser enquadradas como em situação de extrema pobreza, famílias com renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa, em vez dos R$ 77,00 definidos anteriormente, e serão consideradas como em situação de pobreza famílias com renda mensal de até R$ 170,00 por pessoa, cerca de 10% a mais que os R$ 154,00 que estavam em vigor. O presidente em exercício, Michel Temer, disse que o desenvolvimento social é fundamental para o país e afirmou que o governo atua para melhorar as condições de vida dos brasileiros ao longo do tempo e garantir a ampliação do emprego no país. O primeiro direito social é o direito ao emprego, porque é exatamente quando o cidadão está empregado que ele se sente participante da cidadania. Enquanto houver a extrema pobreza, é preciso ter programas desta natureza. Mas o nosso viso, o nosso objetivo, disse bem Osmar, é exatamente num dado momento, talvez, ser desnecessário o Bolsa Família. Esta é a nossa intenção. O governo também estuda ações para reduzir a pobreza a longo prazo, como um programa com foco na primeira infância, além disso, avalia iniciativas de inclusão produtiva que estimulem as prefeituras a melhorarem a renda das famílias, com incentivo ao empreendedorismo e a capacitação técnica. Além do reajuste do Bolsa Família, foi anunciada também a liberação de recursos para a educação. Serão mais de R$ 740 milhões. O dinheiro vai para a educação básica dos estados e municípios e deve ser usado na manutenção e melhorias nas escolas públicas de 1.200 cidades. Os mais de R$ 740 milhões serão investidos em obras em escolas e creches que estavam paralisadas. Parte dos recursos será liberada pelo programa Dinheiro Direto na Escola, mas em uma modalidade nova, em que os gestores terão acesso aos repasses de maneira mais simples. A direção das escolas e a unidade que receberá os recursos para manutenção e pequenas benfeitorias nas unidades educacionais possam ter um cartão em cooperação com o Banco do Brasil, onde poderá honrar essas despesas de manutenção e de qualificação das escolas de todo o Brasil. Outros R$ 10 milhões vão ser repassados para uma parceria com a Universidade de Brasília. A meta é financiar a agenda de discussão da Base Nacional Comum Curricular. Uma base bem focada, bem construída tecnicamente, transformará de forma significativa a qualidade da educação em nosso país. Nós queremos, naturalmente, conclamar e convocar todos os educadores do Brasil para que esse debate se dê num clima de cooperação, onde o partido que terá como base de discussão será o partido da educação, que é o partido de todos nós brasileiros. O presidente em exercício, Michel Temer, explicou que os recursos liberados já estavam previstos e que é importante investir em educação e manter programas que têm tido resultados positivos. Este contingenciamento tinha sido feito em nome, enfim, de restrições de natureza financeira, mas estão previstas no orçamento. De modo que, ao recuperá-las, poderão paulatinamente sendo aplicadas na educação. Vejam, relembra o ministro Mendonça Filho, que há poucos dias, aqui mesmo, nós abrimos 75 mil novas vagas no Fies, um programa que alardeava se nós pretendíamos extinguir. Ao contrário, o que nós fizemos foi ampliá-lo, porque, na verdade, do ano passado para cá, houve uma redução enorme nas bolsas, nas vagas do Fies, e nós recuperamos 75 mil vagas desse programa, que é um programa exitoso. Representantes de setores da indústria, do comércio, serviços e da agropecuária, responsáveis por 9 milhões de empregos e com faturamento anual de 800 milhões de reais, estiveram na quinta-feira no Palácio do Planalto. Eles foram apresentar apoio e dar sugestões ao governo do presidente, Michel Temer. O representante dos empresários defendeu o combate à corrupção para uma gestão mais eficiente do Estado. O Brasil está diante de um momento único e cheio de oportunidades. Acreditamos, senhor presidente, que ganhará o Brasil se toda esta corrupção for passada limpo e os responsáveis punidos. Medidas para modernizar e dar mais agilidade ao setor produtivo estão em estudo, destacou o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Desburocratização, redução de custos, produtividade e atração de investimentos. Creio que este é o caminho do desenvolvimento. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, lembrou as medidas que vêm sendo adotadas e afirmou que o governo tem feito um esforço para cortar despesas e limitar gastos. A despesa total do governo em relação ao PIB, ou seja, em relação ao tamanho da nossa economia, nos próximos 20 anos terá uma tendência de redução e não de crescimento. O que permitirá não só a realização de resultados fiscais positivos, como também abrirá espaço para a redução do tamanho da carga tributária. O ministro da Fazenda destacou que a maior conquista do governo será a redefinição do papel do Estado e da iniciativa privada na economia brasileira. Segundo Henrique Meirelles, o governo está buscando manter uma moeda estável que garanta o poder de compra às empresas e aos brasileiros. O governo compete ao governo fornecer, em primeiro lugar, uma estrutura macroeconômica adequada, o que significa, em primeiro lugar, uma moeda estável garantindo o poder de compra às empresas e aos trabalhadores e aos consumidores, em primeiro lugar. Em segundo lugar, um governo capaz de administrar eficientemente as finanças públicas. O conceito do governo de que o primeiro direito social é ao trabalho e ao emprego foi reafirmado pelo ministro da Casa Civil. Segundo Eliseu Padilha, é nesta direção que a equipe econômica montou a estratégia de conter as despesas para que o Estado possa ser mais eficiente. Nós vamos, com as PPPs, com o aumento das exportações, meu ministro da Indústria e Comércio, nós vamos trazer dinheiro para dentro do Brasil e nós, no Estado, como bem mostrou aqui o ministro Diogo, estamos vendo como fazer muito mais e melhor com menos dinheiro. Esse é um grande desafio, pois nós vamos também vencer esse desafio. Durante o encontro, o presidente Michel Temer reafirmou a importância da iniciativa privada para a recuperação da economia e o crescimento do país. Pesos pesados da economia vieram até o Palácio do Planalto e expressaram que a confiança no país está sendo retomada. É o que diz este empresário, que tem um grupo de empresas de prestação de serviços com 400 funcionários. A expectativa é que a gente consiga retomar os investimentos, retomar os planos para voltar a crescer. Nós precisamos voltar a crescer, nós precisamos gerar emprego, nós não podemos estar demitindo como tivemos nos últimos meses. Este outro empresário também tem boas expectativas em relação à economia. O importante para o empresário é ele ver perspectivas, porque o empresário trabalha com o horizonte. E quando não tem perspectiva, o empresário fica com a sua atividade minimizada. E o que nós estamos percebendo é que há curto espaço de tempo, o governo está dando demonstração que quer uma retomada do crescimento, uma retomada de uma boa gestão pública, de controle de gastos públicos. Ao falar para os empresários, Michel Temer disse que a confiança deles no país dá mais responsabilidade ao governo e que o sucesso da iniciativa privada estabelece um círculo virtuoso na economia, já que quando se amplia a produção, aumentam-se também o consumo e o emprego. A Constituição privilegia a iniciativa privada, prestigia a propriedade. É claro que lhes dá uma função social, mas prestigia essas atividades na convicção mais plena de que se a iniciativa privada caminhar bem, portanto, se a produção aumentar por força da indústria, do comércio, do serviço, da agricultura e, em consequência, o consumo igualmente aumentar, forma-se, para dizer o óbvio, um círculo virtuoso, em que o consumo acaba aumentando a produção. Temer também defendeu uma mudança no cenário econômico do país. Pouco a pouco nós vamos trazendo o Brasil para a realidade, não é? E a nossa realidade hoje é de quem, no passado, gasta muito e não arrecada. Então nós temos que tomar cuidado com isso e isso é que tem dado extraordinários resultados. Já na política, Michel Temer afirmou que a governabilidade também depende da sociedade. Eu digo, o governo são os órgãos institucionais, executivo, legislativo, judiciário. Agora, governança, você precisa ter o apoio da representação popular, que está no Congresso Nacional, não é? Isso nós temos governança, mas nós precisamos mais do que isso, nós precisamos de um terceiro item, que eu chamo de governabilidade. Para ter a governabilidade, você precisa ter o governo, evidentemente, precisa ter a governança, apoio do Congresso Nacional, mas precisa ter a compreensão da sociedade e o apoio da sociedade. Ao inaugurar uma nova fábrica de celulose no Paraná, o presidente Michel Temer destacou a geração de empregos. A nova indústria, que contratou 1.500 trabalhadores, contou com investimentos de 8 bilhões e meio de reais. Parte foi financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Uma indústria com tamanho de cidade, construída para fabricar celulose, matéria-prima do papel. A fábrica da Clabim, em Ortigueira, região central do Paraná, levou dois anos para ser construída e ocupa uma área equivalente a 200 campos de futebol. Durante a construção da fábrica, foram contratadas cerca de 40 mil pessoas. A nova instalação dobrou a capacidade de produção do grupo, considerado o maior produtor e exportador de papéis do Brasil. A unidade entrou em operação em março deste ano e gera cerca de 1.500 empregos diretos e indiretos. Isto pode ser um exemplo para o país, porque o que nós mais precisamos é de emprego no país. São quase 12 milhões de desempregados. Hoje eu já tirei desses 12 milhões 1.500.000, aliás, 1.500, perdão, 1.500 empregos, né? Que foram gerados por este trabalho da Clabim, de fora parte, as 40 mil pessoas que trabalharam na obra. O custo total para tirar a fábrica do papel foi de 8,5 bilhões de reais. Desse total, 40% foi financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O presidente em exercício, Michel Temer, garantiu que a devolução de 100 bilhões de reais do BNDES para o Tesouro Nacional, anunciada no fim de maio para conter a dívida pública, não vai comprometer a capacidade do banco, em apoiar novos projetos da iniciativa privada. Esses 100 bilhões que estão sendo, vão ser tirados pouco a pouco, né? Eles já foram negociados com o BNDES, a presidente Maria Silvia não vê nenhum problema em relação a isso. E como disse, reitero, ainda sobam lá 400 bilhões, que é do Tesouro Público, está no BNDES. Ainda no Paraná, Temer falou do trabalho do governo de integrar ações com o Congresso Nacional e aprovar medidas para a recuperação do país. Nós temos trabalhado e agido como presidente efetivo, não é? Vejam o grande apoio que nós temos hoje do Congresso Nacional. Vejam os projetos que nós já estamos aprovando, particularmente aquele que resolveu a questão dos estados da Federação Brasileira. Vejam também a questão da limitação dos gastos públicos. Nós já mandamos uma proposta de emenda constitucional ao Congresso Nacional, acertamos com os estados, que também eles, estados, terão as mesmas limitações de gastos. Aliás, isso está sendo introduzido na própria emenda constitucional, que limita os gastos públicos apenas à inflação de cada ano. Enfim, estamos trabalhando de uma maneira que, digamos assim, o Brasil não pode parar, portanto eu também não posso parar. O Conselho Monetário Nacional decidiu fixar em 4,5% a meta para a inflação de 2018, com tolerância de 1,5%. Isso significa que a inflação de 2018 pode chegar a 6% dentro do limite tolerável. Para o ano que vem, a meta foi mantida em 4,5%, com tolerância também de 1,5%. Essa meta é a mesma que o governo adota desde 2005, mas o limite foi diminuído de 2% para 1,5%. De acordo com o Banco Central, a meta foi decidida avaliando a situação econômica interna e externa. O programa Minha Casa Minha Vida, a transposição do Rio São Francisco e a concessão de estradas, portos e aeroportos foram alguns dos temas tratados na primeira reunião do Núcleo de Infraestrutura, no início da semana. A ideia é promover a interação entre os ministérios e o Legislativo para viabilizar os principais projetos do setor. O presidente Michel Temer pediu aos ministros prioridade para as obras em andamento ou paralisadas, como a retomada de 70 mil unidades do Minha Casa Minha Vida para famílias de baixa renda. O Minha Casa Minha Vida segue firme no atendimento das famílias brasileiras que não têm habitação, mas outros 15 milhões de famílias vivem em residências em condições precárias, que um novo programa social irá cuidar a partir da autorização do presidente e de lei aprovada do déficit de qualidade habitacional. As obras de transposição do Rio São Francisco e a urgência da revitalização do rio, responsável por integrar o país e gerar energia, também foram colocadas como prioridade. Para fortalecer o programa de concessões, foi proposta a utilização de 20 bilhões de reais do FGTS. Esses 20 bilhões, parte dele, 10 bilhões, me ocorreu que eram de recursos que estavam à disposição do FGTS, e o FGTS não acessou esses recursos desde 2015. Depois há uma série de outros fracionamentos que levam aos outros 10 bilhões, que podem ser detalhados pelo Ministério do Planejamento. Esses recursos ficariam à disposição para fortalecer o programa de concessões e o programa de participação de PPPs. Entraves ao licenciamento ambiental e a necessidade de diferenciar a licença de acordo com o contexto dos empreendimentos também foram debatidos. Durante a reunião também foi acertado que os ministros vão enviar relatórios semanais para o Congresso. A ideia é manter o Legislativo informado sobre as principais ações de cada ministério. Segundo o líder do governo na Câmara, André Moura, o diálogo entre os poderes foi um dos aspectos que garantiu o andamento de medidas importantes para o Executivo nos primeiros 44 dias de governo. Nós, enquanto líderes na Câmara e no Senado, solicitamos aos ministros que nos enviem relatórios semanais das ações que os ministérios estão desenvolvendo para que nós possamos, obviamente, levar à tribuna do Plenário, da Câmara e do Senado. Nós vamos continuar trabalhando em harmonia o poder legislativo com o poder executivo que já está trazendo resultados extremamente positivos para o país. Outro tema tratado na reunião foi o crédito extraordinário para a distribuição de água no semiárido. A matéria será enviada por meio de medida provisória e de projeto de lei de urgência. O presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu com comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e também com os ministros da Defesa, Raul Jungmann, e da Justiça, Alexandre de Moraes e da Casa Civil, Eliseu Padilha, na sexta-feira. No encontro, Temer assinou o decreto que devolve às Forças Armadas funções administrativas internas, como a promoção de oficiais e a transferência para a reserva. Essa competência havia sido transferida ao ministro da Defesa no ano passado. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que a medida tem o papel de assegurar a progressão na carreira militar por mérito e também disse que é uma reconquista. Esta revogação, hoje promovida pelo presidente Temer, nos traz três ganhos ou três enormes vantagens. Em primeiro lugar, asseguramos a profissionalização, a progressão e a carreira por mérito das três forças, sobretudo no seu nível hierárquico superior, os oficiais generais. Segundo lugar, nós estamos derrogando uma ilegalidade, porque decreto não pode modificar lei, ainda mais lei complementar. E por fim, nós estamos reconquistando o papel de Estado despolitizado e voltado para aquilo que manda a Constituição como o papel das nossas Forças Armadas. Com dezenas de atletas na pista de competição, o Velódromo Olímpico foi inaugurado. A obra foi a última a ser entregue no Parque Olímpico da Barra, que já tem todas as instalações prontas para receberem as competições. O palco das provas de ciclismo e paraciclismo de pista recebeu mais de 118 milhões de reais do Ministério do Esporte. A execução ficou a cargo da Prefeitura do Rio de Janeiro. No total, foram mais de 143 milhões de reais em investimentos. Nós vamos entregar ao Movimento Olímpico Internacional, ao Comitê Olímpico Internacional, uma nova realidade, uma nova realidade com esforço de muita gente. Atletas de vários países testaram o espaço. O suíço Gael Suter, classificado para os Jogos Olímpicos, aprovou o velódromo e disse que as corridas serão rápidas. Eu acho que o traque vai ser rápido, então eu espero para a corrida nas Olimpíadas. Após os Jogos, o espaço ficará de legado para atletas de alto rendimento, alunos da rede municipal de ensino e outros eventos. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, assistiu o teste dos atletas no fim de semana. Essa inauguração, ela sintetiza um novo momento, um momento em que, de fato, a gente começa a entrar no clima das Olimpíadas. Portanto, isso demonstra que nós não temos mais obstáculos para fazer grandes Jogos Olímpicos, extraordinários Jogos Olímpicos, no Brasil, aqui na cidade do Rio de Janeiro. O Jornal NBR, com as principais notícias da semana, fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.